Vamos ver agora. Adivinhou o canto, deixou as pernas, mas vai bater mal assim pra lá. Longe do gol. Goal, lá na esquerda. Goal! Tempo! Ele parou que o goleiro cair. Aí ia dar um capa nele e sair pro abraço. Ele parou que o goleiro cair. Aí ia dar um capa nele e bateu o gol! Excepcional a defesa do goleiro. Não pode mostrar desânimo, não. Não pode mostrar desânimo, não pode mostrar desânimo.